Quero inicialmente saudar a senhora secretária Gisange, doutor Giorgio, saudar todos os profissionais de educação, a pessoa do meu ex-colega de ensino fundamental, Médio, Serginho, que faz parte. Em nome deles, quero saudar todos que nos acompanham aqui de forma presencial e virtual. As minhas perguntas, inicialmente, se dão da seguinte forma. Sabemos que todos os recursos que chegam à Secretaria de Educação, especificamente o Fundeb, já são verbas, todas elas carimbadas. Gostaria de saber, da secretária, como foi recebido em 2021, em janeiro, no que diz respeito aos transportes e às suas condições, transporte escolar, às suas reais condições de manutenção, se estavam aptos a funcionar assim que foi pego para início do ano letivo. Bem como, como foi recebido os prédios públicos no que diz respeito a infraestrutura, móveis e utensílios, instalações elétricas, enfim, todo o aparato necessário para seu funcionamento. Queria também fazer essa seguinte pergunta. No eventual cenário otimista, chegando esse ano a ter recursos superiores ao que diz as projeções, se há um entendimento, como o ano passado, 2021, ao final do ano, de fazer um novo rateio com os profissionais da educação. E, por fim, queria saber da secretária, qual o entendimento da secretária e do prefeito na eventual situação de chegar a parcela de aproximadamente 27 milhões dos precatórios do FUNDEF, se a resposta será rateada ou se será dada como se deu em gestões passadas. Se os profissionais acharem que têm direito e recursos, cobrem na justiça. Muito obrigado. 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 Bom dia, vereador Léo. Falando um pouquinho sobre a questão de transporte, a pergunta do vereador foi como nós recebemos. Nós temos uma frota própria que já não é tão nova. E com isso não estou aí jogando responsabilidade para gestão A ou gestão B. Você compra um carro hoje, daqui a cinco anos ele não é novo mais. Então, isso acontece com a questão de transporte escolar, dos ônibus escolares. Então, assim, nossa frota de transporte escolar, ela não é uma frota nova. Ela é uma frota que sempre está quebrando. Então, assim, já é uma prática minha quando eu passo no setor de transporte de manhã para dar o bom dia e eu pergunto hoje quebraram quantos ônibus. Então, assim, nós não podemos ter ônibus à disposição para quando quebra. A gente tem os ônibus, a gente tem a quantidade de acordo com a rota. São Bento do Una é um município que tem uma zona rural muito extensa. Então, o que acontece? Nós temos rotas em todos os, a zona rural, em todas as regiões da zona rural. Nós temos a questão do transporte do Estado. Nós fazemos o conjunto. O estudante, ele vem do Estado, ele vem do município também. A gente não separa. E a gente ainda oferece a questão do ônibus universitário, que é algo também que tem aumentado. E eu digo aumentado, graças a Deus, porque é sinal de que está tendo mais gente estudando, procurando se aperfeiçoar. Mas a cada dia há uma procura ainda maior para a questão dos ônibus para as faculdades. Belo Jardim, Garanhuns, Caruaru. Então, nós trabalhamos com uma frota limitada. E para isso, a gente também tem que ter o ônibus, os terceirizados. E tudo isso é um custo. Aqueles valores que eu passei de 5 milhões por ano, é juntando a questão de todos os ônibus terceirizados. Nós temos 43, não é, Emerson? 43 rotas de ônibus terceirizados no município. E temos 27 de frota própria. Então, esses ônibus, eles rodam todos os dias. Não é aquele ônibus que roda hoje para amanhã, não. Todos os dias eles estão rodando. A maioria deles roda manhã, roda tarde, roda noite. Então, a tendência é que a frota vá se deteriorando a cada dia. Ano passado, a gente tentou adquirir ônibus. Mas, como teve aquele problema todinho nas fábricas, a gente não conseguiu que nos fosse entregue. Então, a gente desistiu da compra de ônibus. Esse ano, dentro do planejamento, estava comprar ônibus. Mas, aí, a gente já retirou do planejamento de comprar ônibus, levando em consideração a questão financeira de Fundeb. Então, o que acontece? A cada dia que os nossos ônibus próprios, eles vão ficando deteriorados, a gente vai tendo que ter sempre um terceirizado a mais. E um município, também na zona rural, a gente faz o transporte em fronteiras. Muitas vezes, a gente entra num município vizinho, mas porque o estudante é matriculado na escola do nosso município, ou da estadual. Então, a gente tem uma área extensa para a gente percorrer com a questão dos ônibus. Então, o gasto que a gente tem com o transporte escolar, o investimento, eu não diria gasto, eu diria investimento com o transporte escolar, ele é muito alto. E nem o governo federal, nem o governo do estado, eles conseguem chegar com recursos, eu não diria nem suficientes, mas que chegassem a um recurso razoavelmente favorável para a gente. É muito abaixo do que a gente necessita. Em relação aos prédios públicos, como estava o funcionamento, a gente entende que 2020 foi um ano que parou tudo. A gente tira por uma casa. Se você fecha uma casa durante um ano, quando você retorna, ela está toda deteriorada. E, assim, grande parte das escolas, eu falo pelas escolas, elas estavam, algumas ainda estão em situações que necessitam reformas. Vou dar um exemplo da paroquial, que foi a escola que nós iniciamos com o planejamento de reformas, porque a escola paroquial estava numa estrutura que a gente tinha sala de aula com telha de brasilite. Então, assim, era inviável, a gente não tinha professor que quisesse, e com toda razão, os pais questionando o porquê da criança estudar num ambiente daquele, e a gente tinha que oferecer, a gente ofereceu uma matrícula ao estudante, então a gente precisa dar condições para o profissional trabalhar e para o estudante. Então, iniciamos com a reforma da escola paroquial. Pretendemos terminar a reforma em agosto, por aí, porque não houve atraso na obra, houve aumento da necessidade, porque quando começou a quebrar a parede, então viu que alguns ferros, então teve que trocar. A gente está conseguindo uma execução super tranquila do tempo da obra. Então, acredito que, segundo semestre, a gente vai convidar todos vocês para estar lá reinaugurando a escola paroquial. Nós concluímos também a reforma da escola estesqueira, que tinha sido dado início na gestão anterior, veio a pandemia, parou, então a gente concluiu a reforma da escola estesqueira, também, no ano passado. Temos no nosso planejamento, agora, a próxima escola, é a escola Antônio Cadete, que fica na Empoeira, que há uma necessidade de estrutura, a escola está com estrutura realmente muito necessitada de reforma. Então, a gente só vai conseguir terminando uma e começando outra, e assim, com o planejamento bem apertado para esse tipo de manutenção. E temos outras escolas também que necessitam de reformas, mas a gente tem feito a manutenção diária. A gente tem uma equipe de aproximadamente 10 pessoas, que são compostas de pedreiros, encanadoras, eletricistas, que todos os dias, eles estão dentro das nossas escolas, fazendo manutenção, fazendo reparos que surgem naquele momento, consertando algo que já está há muito tempo ali, precisando consertar. Nós conseguimos resolver o problema das creches, da creche Antônio Hernandes, na Rua Nova, e da creche Tereza Cordeiro, em Queimada Grande, que desde a época que foram construídas, elas são creches do FNDE, ficou sem o abastecimento de água nos banheiros, na cozinha, no refeitório. Então, era carregado de balde de água. Os funcionários carregavam de balde para os banheiros, para dar descarga nas salas dos professores, para dar banho nas crianças. Então, imagina aí, uma creche onde se dá banho em criança, onde se troca fralda, necessita de uma quantidade de água maior, e a água era de balde. A gente conseguiu organizar a hidráulica, consertamos a hidráulica das duas creches, e hoje tem água nas torneiras, que para as pessoas da escola, que estão há muito tempo, foi motivo de festa. Parecia até que foi colocado água num lugar que nunca teve compesa na vida, porque a alegria foi imensa de parar de estar carregando de balde. Então, essas foram algumas das ações que a gente fez com mais intensidade. E estamos agora pintando todas as escolas, escolas que estavam há mais de oito anos sem receber a pintura. A gente vai pintar até dezembro, a gente tem um cronograma para pintar todas as escolas. Temos alguns reparos para fazer nas manutenções das escolas, algumas de estrutura realmente, de engenharia, de como foi feita, e que agora a gente precisa corrigir, mas a gente vai fazer aos poucos. No nosso planejamento, a gente está aí tudo organizadinho para conseguir terminar a nossa missão e concluir, deixar todas as escolas, entregar a quem for o próximo prefeito ou prefeita, entregar todas as escolas com uma condição boa de se trabalhar. A questão do rateio. Como eu citei aqui anteriormente, a questão dos gastos, o ano passado, foram reduzidos pelo fato das escolas não estarem recebendo os alunos durante um semestre. Nós também não tínhamos licenças, atestados, afastamentos, por quê? Porque se todos estavam remotamente, então muitas vezes o professor estava doente, mas como era de forma remota, ele nem ia atrás de fazer requerimento de atestado, porque ele conseguia acompanhar de casa. Então nós também conseguimos ali uma economia relacionada à folha de pagamento. Fez com que no final do ano a gente tivesse em caixa o valor de 5 milhões de reais para ratear com os professores. Que assim, foi um motivo de muita alegria nossa, porque há quanto tempo que os professores do município sonhavam em um final de ano receber um rateio. E a gente conseguiu, com muita responsabilidade, fazer esse rateio. E conseguimos contemplar também o pessoal administrativo, que nunca tinha recebido, até porque a lei também do Fundeb foi do ano passado. Foi do ano passado, a lei do Fundeb. Então, iniciou-se a lei nova, foram contemplados. Em relação à indagação do vereador sobre 27 milhões que poderão chegar, a fala é como o doutor Giorgio já disse. O prefeito, ele desde o primeiro momento, nós chamamos, quando a gente viu que tinha em caixa esse valor que tem hoje, 2 milhões e 600 e poucos mil, não recordo números, nós sentamos com o sindicato e sugerimos fazer um acordo judicial, não precisou ninguém cobrar, porque já era um... do plano de governo, já era isso, era dar direito a quem tem direito, se precatório é para ser do professor, então vai ser do professor. E do mesmo jeito que a gente recebeu a conta, em 1º de janeiro de 2021, que uma conta está lá. Ou seja, tem mais um pouquinho, porque tem os rendimentos da conta, mas nós não tiraremos 1 real de lá, enquanto não for resolvido, o que é para ser pago. A gente recebendo essa outra parcela, da mesma forma. A primeira ação, quando a gente receber, vai ser a informação. Receber o dinheiro de precatório, a gente vai dizer que recebeu o dinheiro de precatório. A gente vai chegar, vai informar a vossas senhorias, vossas excelências, vai informar a categoria, se for de direito, pagar os 60% é excelente. A lei já está beneficiando para isso. Mas eu garanto a vocês, e me comprometo, que no primeiro momento que o município receber esse valor, vocês serão informados antes de que se tire 1 real da conta, ou que se faça qualquer acordo. Fernando Leão. Finalizando, quero agradecer à secretária pelas minhas perguntas que têm sido respondidas, e parabenizá-la pela transparência, pela firmeza nas palavras, e a veracidade. E sucesso na pasta. Obrigado. Obrigado. Obrigado.